Ué, mas por que o crédito da Nagra é diferente? Porque você não tem cobrança nenhuma para efetuar a análise. E, além do mais, se aprovado, o crédito cai na conta em até 48 horas. Mas como eu posso confiar em algo totalmente digital? É bem simples. Além dos depoimentos das nossas redes sociais, você também pode pesquisar os nossos dados no Google. E se não ficar satisfeita, você pode fazer uma visita para a gente aqui no Pátio Sabiá, em Uberlândia. Mas vocês atendem só produtores grandes? Pelo contrário, nós temos linhas de crédito para todos os tipos de produtores rurais. E, além disso, com o fortalecimento do relacionamento, a gente vai trazendo condições ainda melhores. E os juros? Aqui é personalizado de acordo com o perfil de cada produtor. Efetuamos uma análise individual e passamos as condições. Lembrando que não há nenhuma taxa embutida, como taxa de administração ou taxa de serviço. Deixando bem simples. Viu, produtor? Vem ser Nagro. Vamos evoluir a forma de tomar crédito agro no Brasil. Solicite aqui embaixo. E aí E aí E aí